Música 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 O que estamos fazendo agora no momento é que dá uma parte de transição Esse é o do lábio do off, onde estava o off muito descontrolado Agora eu fiz uma limpeza, fui organizar a casa Agora ele começou a ter uma perda de gordura mais significativa E conseguimos fazer uma salviação da massa dos corpos Lógico, então acompanha aí galera O Ivan vai ter dó desse menino aqui não Aí o bicho vai pegar o treino de perna Está animado para sair mancando? Vou, aqui é um treinamento que nunca costuma A gente sempre dá um desafio a cada dia É isso aí galera, acompanha o vídeo aí E é nóis Hoje eu vou passar para vocês tudo aí o que eles vão fazer nessa preparação Bora começar aqui pessoal Vamos começar pelo aquecimento aqui na escada Vocês vão vendo aí, nós vamos dando seguimento Bora lá galera, nós vamos com a panturrilha lá Dá um estímulo Não vou esquecer a aguinha não, calor demais Vamos fazer isso aqui 3 sets de 50 repetições 5 segundos de volta sem carga Para aquecer o músculo primeiramente para depois A gente fazer o treinamento com o peso O lugar que vai ser o treinamento com o 다음 É isso aí É isso aí Vai ser Vamos fazer a primeira série com 25 repetições, depois vamos fazer 3 séries de 15 repetições com um ligo de contração de 3 segundos com 15 segundos de descanso. Agora vamos fazer o adutor da ridutor, agora vamos fazer aqui o adutor, vão ser 4 séries de 15 repetições com 20 segundos de descanso. Vamos fazer o adutor da ridutor. Vamos fazer o adutor da ridutor. Ah, e lembrando, hein? Yes Fit, o World Suplementos, Nova Vida, Dragon Suplementos, são todos aí meus patrocinadores, meu coach Ivan, estamos juntos aí, sempre buscando o melhor. Agora vamos fazer aí o treinamento de mobilidade, dar uma soltada um pouco no corpo, já aquecemos as coxas, aquecemos a panturrilha, agora vamos dar uma soltada aqui pra gente começar o treino. E aí 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 Música Vamos aumentar essa carga, vou fazer agora as 4 séries de vista dos movimentos Começando a dar um pano já Começando 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 Começando